Mas minha gente, aconteceu de novo. Um comerciante e um cliente foram vítimas de um golpista da internet. Veja você, vamos entender mais esse golpe com o Marcos Couto. Então balança aí. A ação criminosa veio pela internet, em um site de compra e venda. Não para automóveis, utensílios, não. Agora é material de construção. O golpista, se passando por um fornecedor de materiais de construção, anunciou que teria blocos baratos para vender. O rapaz, de boa índole, sentiu interesse, fez contato. Só que a ação criminosa já estava quase perfeita. Ele, o golpista, fez um contato com o cliente e disse, olha, vou diminuir o valor e vamos fechar negócio. Nesse fechar negócio, ele ofereceu também uma outra pessoa. E o golpe aconteceu. O dono do material de construção foi levar o material, não recebeu dinheiro e disse, peraí, como o dinheiro não caiu na conta, não vou deixar o material aí. Vamos conversar. E o caso, veio parar na delegacia. A vítima, o dono do material de construção, conversou com a nossa equipe. Recebi uma ligação, compra por telefone, delivery, né? O pessoal ia comprar 1.700 blocos para receber no local, né? Minha empresa recebeu no local e chegando lá no local, não tinha pessoa que entrou em contato, não estava lá para pagar o dinheiro. E aí eu ia retirar o bloco, ia retornar com o material. Porém, o pessoal aí da casa preferiram vir aqui prestar um BO e estamos acompanhando, né? Para ver o que vai dar. O falsário ligou para o senhor e ligou para a outra vítima? Sim, sim. Aí o senhor foi fazer entrega para receber o dinheiro na hora? Na hora. Chegando lá, despejou, ou seja, descarregou o caminhão? Sim, sim. Fechou os blocos? Sim, e o falsário não estava, né? Quem estava era o pessoal aí, o dono da casa lá. As vítimas ali? A vítima, uma das vítimas? A vítima também, isso mesmo. Aí a vítima disse, epa, eu já paguei. Epa, já paguei, eu só não recebi, então temos que vir lá prestar um BO, né? O senhor Anderson de Jesus viu o anúncio da venda dos blocos pela internet. Demonstrou interesse, só que por trás de tudo isso era um falsário. E ele ficou no prejuízo. Foi? Exatamente. Até o momento, quem está no prejuízo sou eu, né? Como foi? Rapaz, foi o seguinte, eu falei com esse rapaz, né, que é o golpista, né, que até agora é o que eu estou sabendo, e comendei os materiais com ele, que seriam os 3 mil tijolos, entendeu? Aí falei para ele, quando chegasse lá e procurasse o proprietário, que seria eu. Em que bairro? Na Barra dos Coqueiros. Município de Barra dos Coqueiros, né? Procurasse o proprietário antes de descarregar, só que não foi feito dessa forma, entendeu? Foi descarregado o material sem antes procurar o proprietário para saber a situação como era, entendeu? Aí foi feito o descarrego, após isso, após isso, ele foi embora, esperando um valor cair na conta e não caiu. Quanto? Um valor de R$ 1.500,00, entendeu? E eu já teria feito o Pix para o rapaz que eu tinha comprado o material, para quem eu tenho recomendado. O golpista. É, o golpista. Ele estava na internet. Estava na internet, é, o material. A quantidade de bloco que, infelizmente, o cliente comprou de forma enganada, daria por volta de uns R$ 2.000,00, e ele comprou pelo valor de R$ 1.500,00. Então, R$ 500,00 de diferença, foi isso que incentivou ele a comprar. E aí, esse golpista, ele passa tanto pelo vendedor quanto pelo comprador. Ele é o vendedor na situação para vender para o cliente, fingindo ser o vendedor, e ele também, ele finge ser o comprador se passando para comprar do meu cliente. Nessa situação aí, acabou se passando pelo comprador, deu o endereço, meu cliente foi entregar o material de construção lá, descarregou o bloco, mas, infelizmente, na hora de receber, não tinha um valor, porque o cliente, o verdadeiro cliente, tinha pagado para o falso vendedor. Qual é a dica, doutor? A dica, primeiramente, é desconfiar do valor. Se o valor estiver abaixo do mercado, muito, em questão de R$ 10,00, R$ 5,00, você até possa compreender, mas R$ 100, R$ 200, R$ 500,00, começa a desconfiar. Segundo, eu ainda sou da moda antiga, né? Telefone, ligou, procurou no site, a JG, a matriculação, coloca no site, liga, confirma, se puder ir pessoalmente, vá pessoalmente, que é melhor. Vá pessoalmente. Esta é a orientação que faz toda a diferença, porque isso acontece, muitas vezes você pode cair num golpe, e o mais importante, as leis no Brasil, elas precisam mudar de maneira radical, e também a atuação das polícias, a atuação precisa ser a mais efetiva, no sentido de que todo golpista, todo ladrão, todo bandido, todo criminoso, todo estelionatário, tem que estar na cadeia. É o lugar dessa gente.